Olá, turminha! Bom dia! Tudo bem? Eita, tia aqui da escola, vocês aí de casa, né? Tia tá com muita saudade de vocês, né? Mas nós vamos iniciar nossa aula hoje de quarta-feira, né? Dia 27 de maio do ano de 2020. Estamos no meio da semana, né? Logo, logo passa essa semana, vem a outra semana. A gente vai dar tchau para o mês de maio. Vamos entrar no mês de junho, né? Vai passar essa pandemia, né? E nós vamos voltar a nossa rotininha, né? Galerinha, a tia vem a hora de vocês voltarem logo aqui para a escola. Para a gente fazer nossas atividades, a nossa rotininha. Estou com muita saudade de vocês, viu? Toma os devidos cuidados, crianças, tá bom? Sempre está utilizando a máscara, está higienizando a mãozinha, tá bom? E a eficaz de quarentena, se não tiver como ter que sair, utilizem a máscara, tá bom? E muito cuidado com as mãozinhas, higienizar bastante, tá bom? Para todo mundo ficar, ó, assim, tá bom? Para a gente voltar cheio de saúde, cheio de energia para a gente guardar nossa saudade, né? E hoje, nossa rotininha, a gente tem os nossos coleguinhas que estão participando, lembra? Do patatá, do patati, cheio de alegria, né? E a gente tem um outro coleguinha que a tia trabalhou na aula passada e ele veio para a gente dar uma reforçada. Lembra do João Paulo, turminha? Olha o João Paulo. João Paulo, vamos dar oi para os nossos coleguinhas lá, ó. Vamos cantar uma musiquinha, galerinha? Bem legal, vocês adoram, vamos? Vamos cantar uma musiquinha? Cantemos felizes a canção do dia Hoje é quarta-feira, dia de alegria Para lá, para cá, para lá, para lá, para cá Para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima E a janelinha? Vamos fazer a janelinha? A janelinha fecha Quando está chovendo A janelinha abre Quando o sol está aparecendo Abriu, fechou Abriu, fechou Abriu Para lá, para cá Para lá, para lá, para cá E o guarda-chuva? Vamos fazer o guarda-chuva, turminha? O guarda-chuva abre Quando está chovendo O guarda-chuva fecha Quando o sol está aparecendo Abriu, fechou Abriu, fechou Abriu Para lá, para cá Para lá, para lá, para cá Eita, mas que legal, né, turminha? Eita! Aqui a gente tem o nosso coleguinha que chama João Paulo E quem será que o João Paulo tem? Que eu tenho Que vocês também têm aí O papai tem, a mamãe tem Que a gente tem o nosso corpinho E tem o número dois Que a gente tem dois de cada Vamos observar aqui no João Paulo Vocês vão observar em vocês Vai para frente do espelho Observe vocês Observe o papai e a mamãe O que a gente tem? Que o João Paulo tem E nós temos Olha aqui O João Paulo tem Que tem duas coisinhas que a gente tem O João Paulo tem Dois olhinhos A tia tem dois olhinhos E vocês aí também têm O João Paulo tem Duas orelhinhas Ó, as orelhinhas a tia também tem Ó, vocês também têm O João Paulo tem Dois bracinhos A tia Elisângela também tem Dois bracinhos E vocês também têm O João Paulo tem Duas mãozinhas Ó, a tia também tem Duas mãozinhas Lembra das mãozinhas? O João Paulo tem Duas perninhas A tia também tem Duas perninhas E vocês aí também têm O João Paulo tem Dois pezinhos A tia também tem E vocês também têm aí Crianças Observem Vamos trabalhar O nosso corpinho A gente está trabalhando A quantidade Observem o nosso corpinho Tá bom? Comenta com o papai Com a mamãe Depois E você também Está tirando foto Está mandando um WhatsApp Privado da tia Também pode Tá bom? Tem coleguinha Que está fazendo isso Viu? Agora A gente está trabalhando O número dois Lembra? Que a gente fez Esse lindo cartaz Na aula passada Olha o nosso Número dois A tia quer que vocês Venham aí também Tá bom? Temos o patatinho O patatá Os dois coleguinhas Também está participando Também está participando A nossa rodinha E também está representando O número dois E o que será que eles trouxeram E o que será que eles trouxeram Nessa linda lata Aqui para a tia Elisântica? Olha Uma lata Bem colorida Tem o número dois também Turminha Patati Patatá O que será que vocês trouxeram? Patati Dá um oi para a turminha Para os coleguinhas Oi Galerinha Patati Patatá Dá um oi para a galerinha lá Oi Turminha O que será que vocês trouxeram? Nessa latinha Tchan 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 Abre devagarzinho a fichinha do nosso coleguinha do Nilo Saudades Nilo Olha Galerinha Coleguinhas O nome do nosso coleguinha do Nilo Começa com a letrinha N Ela está de vermelhinho aqui A tia vai passar o dedinho na letrinha inicial do Nilo E é o N de quê? É o N de Nilo É o N de Navio De Nata Em casa vocês vão fazer Para não perder a rotininha Trabalhar os dedinhos A letrinha inicial O nome de vocês Tá bom? O que será que tem mais dentro dessa caixinha? Patati E patatá Tchan 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 Olha Tem o nosso número 2 Olha que legal Turminha O número que a gente está trabalhando Vou deixar aqui para o lado da fichinha Vamos dar 2 estalinhas Turminha Dedinho E a boquinha Vamos estralar a boquinha Duas vezes O que será que tem mais aqui? A fichinha do Dante Olha que legal Olha Dante A fichinha do Dante Começa com o nome do Dante Com a letrinha D Ela está de vermelhinho Tá dormindo? A letrinha D aqui É o D de Dante O D de Dinossauro O D de Dado Vamos passar o dedinho nas letrinhas Do nome Dante Que você treina aí Tá bom? Para ficar bem craque Quando vocês voltarem Aí todo mundo já está sabendo trabalhar o nomezinho Tá bom? Saudades Viu? O que será que tem mais dentro dessa caixinha? Tchan, 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 tchan Galerinha Tem o que vocês adoram Bolinha de sabão Vamos só para aqui Patati, patatá Tudo bem? Você gosta, João Paulo? Olha que legal Nossa, mas está muito legal Nossa rodinha A gente tem dois coleguinhas aqui Bem animados Patati, patatá Temos o novo João Paulo Coleguinha que veio para dar uma olhinha para a gente Do número dois Que a gente está aprendendo Está trabalhando Vamos cantar uma musiquinha Bem legal Vamos cantar uma musiquinha no jacaré? Vamos? Vocês adoram? Jacaré Passeando na lagoa Jacaré Passeando na lagoa Parou Olhou Viu o peixinho bem pequenininho Abriu a boca Mostrou os dentes Aqui e um, e dois, e três, e quatro, e cinco, e seis, e sete, e oito, e nove, e dez O jacaré comeu o peixinho, crianças? Não O peixinho escapuliu na abelha do rio Vamos dar tchau para o jacaré? Tchau, jacaré! Beijos, crianças!